Olá, tudo bem? Hoje eu vim comentar aqui sobre a avaliação de vocês. Primeiro, parabéns por terem executado a primeira avaliação de forma EAD, um momento diferente. Queria lembrá-los que a avaliação, a nota dessa avaliação não é um determinante, é só um caminho para você evoluir, para você crescer o seu conhecimento. Ok? Então vamos lá para a prova de vocês. A primeira questão abordava, então, um gênero textual que é caracterizado por sátira e é atual, então a charge é atual. Quando eu falo em cartoon, cartoon é atemporal, sem tempo definido, já a charge tem um limitante aí. A questão 2 falava do verbete enciclopédico. O verbete enciclopédico é para qualquer pessoa que tem interesse em consultar as informações acerca de diversos assuntos. Quando eu falo em verbete, eu falo em dicionário, em busca de informação, né? O verbete enciclopédico vem da enciclopédia, de buscar informação de determinados assuntos de forma segmentada. A questão 3 era relacionada a aposto e vocativo. Então as duas primeiras e a última são vocativos, são chamamentos, porque tem a pontuação, lembra? Quando se tem pontuação é vocativo. Não tem pontuação, não separa o sujeito de predicado com pontuação. E as demais são aposto. A questão 4 justamente falava novamente pela questão do vocativo que a Mafalda usa. Nesse quadradinho da tirinha, ela usa o papai. Então a alternativa correta é a alternativa D. A número 5, ele vai perguntar no trecho abaixo a alternativa correta quanto o sujeito da oração qual é. O sujeito então é o por fazer, ok? A número 6, ele vai falar assim, dentro do contexto que está destacado, o que é o sujeito? Então o sujeito é eu. Eu em uma confeitaria, dentro de um contexto da oração. Letra D também. A número 7, deixa eu voltar aqui, desculpa. Ele vai falar para analisar as duas frases, identificar abaixo nas alternativas qual é a correta. Então a correta é, em, na oração 1, encontrei no aeroporto o professor Ricardo. Ricardo é aposto, ok? É a explicação aí de quem eu encontrei. A questão 8, ele fala assim, de todas essas alternativas, qual é? Então sobre o estrangeirismo, todas as alternativas estão corretas. E qual não está correta? A que não está correta é a letra C. O estrangeirismo é um fenômeno cultural, linguístico, ele vem de forma natural. E ele não vai diminuir o português, ele vai agregar, né? Ele não vai retirar, então. Não coloca em risco a nossa língua. A questão 9 é uma questão dissertativa sobre o tema. A verdadeira jornada de descoberta não consiste em procurar novas paisagens, mas em ter novos olhos. Vieram excelentes comentários, excelentes abordagens dissertivas. Eu só gostaria de ressaltar uma única coisa. Quando eu vou escrever a resposta no positivo 1, ele não me dá correção automática. Então numa próxima oportunidade, abre uma caixa de texto do Word, escreve a resposta lá. Você vai corrigir, porque tiveram erros simples, né? Que eram letra maiúscula, pontuação, que isso o próprio Word pode corrigir. Você copia e cola a resposta pra cá. E na 10, então ele vai perguntar sobre o meme. Meme é multimodal, porque multimodal está em várias plataformas digitais. Principalmente nas redes sociais. E tem essa proposta. E um que eu gosto muito, um meme que eu gosto muito, é o Chapolin Sincero, né? Por que multimodal? Porque ele usa tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. Ele traz essa abordagem, a interação, porque você se reflete muitas vezes no meme. E interage, porque você vai compartilhar, pode ou não compartilhar com outras pessoas. Em relação à nossa correção é isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido esclarecedor. Muito obrigada. Um beijo. Bons estudos. E até a nossa próxima videoaula.